Olá, bom dia, tudo bem? Me chamo Solange, tenho 53 anos e fui diagnosticada com Parkinson há 3 anos. Esse diagnóstico me trouxe desafios. Eu tenho 4 filhos e uma família, né? E essa família precisa de mim e eu também preciso deles. Então, tem dias que a gente acorda bem, outros nem tanto, né? A gente já não consegue mais fazer tudo o que a gente conseguia fazer antes, mas ele me trouxe um olhar novo, um olhar de presente, um olhar de querer estar bem hoje. E de esperança de que amanhã eu também vou estar bem. E se não tiver, tudo bem. A gente toma um remédio, faz atividade física e esperamos que a qualquer momento apareça a cura pra essa doença que é tão severa, que nos limita de tantas coisas. Até mesmo de um passeio no parque com a filha que vem pedindo há tanto tempo. Ah, filha, desculpa, hoje eu não posso. Mas amanhã a gente vai, porque amanhã eu vou estar melhor. E assim a gente vai seguindo, sempre com a esperança na ciência, com fé em Deus e com muito desejo de ser feliz hoje. Porque o amanhã a Deus pertence. E se Deus quiser, vai ser melhor.